Começa hoje na Rede Pública de Saúde a campanha de vacinação contra o HPV, o vírus causador do câncer de colo do útero. A vacina é feita em duas doses e está disponível durante todo o ano nas unidades básicas de saúde. Essa unidade básica de saúde na zona leste da capital recebeu 180 doses da vacina contra o HPV. A meta é imunizar 80% do público de meninas e mulheres com idades entre 9 e 26 anos. A vacina, que é feita em duas doses, protege contra os principais subtipos causadores do câncer do colo do útero e verrugas genitais. É uma vacina que ela atinge, ela é quadrivalente, então ela vai abranger vários tipos, quatro tipos de vírus. Do HPV, né? E são mais de 200 tipos de HPV, sendo que 12 são oncogênicos. E a vacina do HPV, ela atinge dois, que é os 70% que mais ocorrem, assim, de doenças, né? Que acontece muito, né? O Ministério da Saúde estima que esse ano devem ser registrados cerca de 16 mil novos casos de câncer do colo do útero. A doença, que é a quarta causa de morte por câncer entre as mulheres, faz cerca de 6 mil vítimas fatais por ano no Brasil. A vacina, feita ainda na infância, garante a imunidade na fase adolescente e adulta. Foi comprovado que essa vacina não vai incentivar a adolescente a precocemente entrar na vida sexual. Mas sim, vai... é uma maneira de se prevenir, né? Que ela vai entrar em contato, né? Antes de que entre em contato com o vírus, ela já vai estar imunizada. Os profissionais de saúde também alertam para a importância da segunda dose da vacina, sem a qual a imunização não acontece. A vacina contra o HPV está disponível nas unidades de saúde durante todo o ano. A vacina contra o HPV está disponível nas unidades de saúde durante todo o ano.